E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no Clown, deixa eu falar um pouquinho, compartilhei. E, mano, eu tô aqui, né, no Among Us, no Roblox, sim, eu já joguei esse jogo, eu achei bem da hora, eu também tava jogando ele em live, né? O jogo é que nem Among Us, eu não sei se o mapa, tipo, o designer, assim, do mapa é igual o do Among Us, aí eu já não sei, mas bora aí, tá jogando, né, bora aí dando like aí, quem quiser ir no meu servidor aí do Discord. O Caluner tá no server, eu acho que ele nem sabe que eu tô fazendo o vídeo, ele tá bem ali. Tá, beleza, ó, a gente tem que fazer as missões, né, a gente pode reagachar, só que a gente só pode passar aqui se a gente for um impostor, entendeu? Então, tem que tomar um cuidado aí. A gente tem que apertar E, então, é só apertar e ficar esperando. Parece que no futuro eles vão estar adicionando aí minigames, né, algumas testes, assim, a vez de você ficar segurando E, então, a gente vai ter que esperar essa atualização chegar, né? Por enquanto só tem esse mapa, eu pensei que eu era, que eu tava morto, eu ia passar a parede, isso sim é uma burrice. Vamos, tá, tem um aqui, ele tá perto, acho que é virando, calma aí, aperta E. Ninguém morreu, ali tem um botão, a gente pode ver. Vamos vir aqui, não, vamos fazer esse daqui, pensei que esse daqui tava mais perto, só que não. Tá, vamos tá esperando aí, fazendo as tasks. Ali em cima a gente pode ver, né, a barrinha já completada, ó, eu completei, a barrinha ali sumiu, é, aumentou, né? Tá, eu vou nesse daqui porque acho que tá mais perto. Beleza, rosa, 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 ele vai me matar, não. Eu tô com medo de eu ir ali e ele me matar, ele vai me matar. Ele vai, ele vai, ele vai, não, não foi, eu tô com medo do rosa. Tá, ele passou reto, passou reto, passou reto, passou reto, passou reto. Mano, acho que foi muito rápido, não sei. Tá, beleza. Vamos tá esperando. Aí, opa, 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 opa. Tá, a obra de tá ali, de boa. Essa daqui é a última task. Não, tem S mais um, tá, aquela lá. Acabei não vendo. Minigame, o jogo é da hora, assim, eu acho que vai ter novos mapas, assim, em futura. Então, a gente vai ter que esperar. Também tem uns itens para nós colocar, a gente pode ver que eu tô com uma orelha de coelho. Então, a gente, eu acho que também vai ter mais itens. Tá, vamos nessa última task. Ah, é o café, mano. Eu passei por aqui, passei. Passei, passei. Ok, vamos tá fazendo a task. Eu acho que eu não vi, eu não vi nenhum corpo. Também eu não, não reportaram nada. Ah, agora matou. O vermelho tá parado. Então, eu não sei. Vamos ver, mano. No reator. No reator. O cara voltou no Call Lunar. O cara voltou no Call Lunar. E o rosa, que eu tava suspeitando. Deve ser o rosa ou o Call Lunar. Ou o vermelho e o rosa. Não sei. Não sei, não sei. Skip. Skip. Olha, voltou nele. Vou votar no rosa. Tá bom, vou votar no rosa. Acho que ele já foi expulso. Não mudou em nada. Eu dá skip. Eu acho que é o vermelho e o Call Lunar. Se não for. Não? Nossa, tava certo, mano. É, também ele demorou para... Ele tava lá comigo. Ele acabou saindo muito rápido. Tá, beleza. Ó, eu vou ficar perto. Eu vou ficar perto. Eu vou ficar perto do Call Lunar porque eu terminei. Tem o verde lá. A gente pode reportar o vermelho e ganhar. Agora, se for o Call Lunar, aí eu tô ferrado. Também. Eu tenho que ficar de olho. Ele tá fazendo ali. Eu já terminei. Tá, beleza. Tá, a gente tem que saber onde que tá o verde. Opa, o verde tá ali. Tá fazendo a test. O Call Lunar tá demorando. E esse cara... Vamos ver. Não é tão rápido, então... Ele foi mais rápido do que o Call Lunar. O Call Lunar ainda tá aqui. O verde foi mais rápido. O verde foi mais rápido. É o verde ou o vermelho? Porque o vermelho tá parado lá no lobby. Opa, ele tá ali. Vamos ver. Tem que tomar cuidado, senão ele vai vir aqui e me mata, mano. Aí, ferra comigo. O Call Lunar ainda tá aqui, mano. Tá. Eu tenho que ver ali em cima. Opa. Eu não vi se ele... Eu acho que é o... Não sei, mano. O Call Lunar ainda tá aqui. Não faço a menor ideia. Tá, eu vou ver se... Mano, o Call Lunar, ele tava parado. Beleza. O verde foi embora. Ah, ó. Acho que o Call Lunar fez. Emergência. Ele pode acusar que é o vermelho. Porque o vermelho tava parado. Olha. Ele tá falando que sou eu, mano. Acho que é... O vermelho. Não, velho. Vermelho. Acho que é o vermelho. O cara votou em mim. Call Lunar votou em mim. Não. Votou no cara. Eu acho que é o vermelho, mano. Porque ele tava parado. O outro cara falou que eu tava seguindo. Só que... Eu não era. Impostor. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Mano, ele tava parado. Ele falou que eu tava seguindo. Só que eu não. Eu tava espionando. Ganhamos. GG. Também, ó. Vamos vir aqui no lobby. Aqui no lobby a gente pode ver que tem mais chances de ser impostor. Tem algumas cores. Algumas cores. Ó. Vamos vir aqui. A gente pode ver que tem um código. Se tiver código, eu vou tá deixando aí. Acho que... Eu também vou deixar o meu server beep. Na hora de não custar nada, né? A gente pode ver que aqui a gente muda a cor. Aqui a gente pode ver as configurações. Se a gente quiser mudar o nosso nome, a gente também pode. A gente vai ali e a gente muda o nome. E ali tem a loja, né? Ali tem a loja. Tá. Eu sou inocente? Acho que eu vou mais uma partida. Eu vou mais uma partida. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Não sou eu. Ai, ai. Vamos tá fazendo. Tá. Ninguém me seguiu. Que bom. Ok. Vamos tá fazendo a task aqui. Beleza. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Você tem que... Meio que guardar o tempo da task. Aí você consegue saber se ele saiu muito rápido. Ó. É. Ele saiu porque ele não quis ficar comigo. Mas ele também pode me matar. Aí ferra, né, mano? Aí ferra. Eu não quero ficar ali, não. Tá bom. Vai lá que depois eu faço essa. Opa. Ah, não. Pensei que era um corpo isso daqui. Opa, opa, opa. Nossa, se ele me seguisse eu ia voltar. Tem um rosa ali. Passou reto. Tá, vamos fazer isso daqui. Refil. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos, 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 vamos. Foi. Foi. Agora vamos nesse daqui. Tem esse daqui. Só que eu não sei se é nessa sala. Dá pra morrer. Tá, eu não sei se eu vi um fantasma passando aqui, mano. Beleza, né? Então vamos fazer esse daqui. Aí depois... Opa. Opa. Tem um corpo ali. Só que eu não vi quem que foi. Eu não vi a cor. Eu não vi a cor. Eu não vi. Eu não vi a cor. Deve ser esse Roblox Nicole. Vermelho. Eu ouvi matar. Esse rosa votou no Carl Luner. Esse rosa votou no Carl Luner. Esse cara votou no Carl Luner. Estão votando no Carl Luner. O Carl Luner vai ser expulso. Não. 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 Todo mundo votou no Carl Luner. Não. Não. Ele não era... Mano. O Carl... Nossa, ele deve ter ficado muito pistola. O rosa votou primeiro no Carl Luner. Aí depois eu não sei que cor foi. E não era o Carl Luner. Ok. Ok. Ele tinha falado o vermelho. Então... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Podia ter... Eu não sei se... Eu acho que não tem como ver fantasma. Não sei. Tá. Vamos terminar aqui. Eu acho que aqui é onde que eu tava. Ainda falta duas tasks. O cara completou ali. Não sei quem. Completei também. Vamos tá vindo aqui. Tá. Não. Não é aqui. Vamos tá indo ali, mano. Passa a porta. Pô. Eles não fez nenhuma sabotagem, né? Eles não fecharam a porta. Não fez nada, mano. Vamos ver. Vamos ver. Carl Luner kitou do server. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Azul. 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 Eu vou botar no azul também. Quem que acusou o laranja? Ninguém botou no laranja. Então eu não posso desconfiar de ninguém. O outro cara também falou que parece que é o azul. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Impostor. Beleza. Ué. Ah. Eu acho que o roxo que saiu. Eu não vi o roxo. Não. O roxo morreu. Um cara saiu. O Carl Luner não era. O Carl Luner era inocente. Mas algum impostor saiu. Tá, mano. Ó. Vamos vir aqui na loja pra vocês verem. A gente pode ver que tem algumas coisas aqui. Tem algumas coisas aqui que também é pago, né? Mas é pelo dinheiro do jogo. Pelo visto. É. Pelo visto. É. Pelo visto do dinheiro do jogo. E aqui. Se você quiser pegar umas moedas aí. Tá aí. Mano. Eu vou deixar esse vídeo aí. Fica com Deus. E. Falou. Compartilhei. Quem quiser. Vai no meu servidor do Discord. E. Falou. E. Falou. E. 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 Obrigado.